Isso aqui tá precisando Minecraft mesmo, cheio de quadrado Ah, matei, mas perdi, putz, perdi E aí galera, beleza? Aqui é o Leo E hoje pessoal, estamos fazendo aqui pra vocês Mais um vídeo de CS Portable Eu vou dizer Portable porque eu não sei falar inglês Mas é Portable, é Portable E eu e o novo membro Marlon vai se apresentar E nego, fala aí Beleza, então A gente vai jogar esse jogo aqui A gente vai deixar, ó, peraí, peraí, vamos dar um tempo pra cada um Peraí, peraí, vamos deixar um tempo pra se esconder Ó, até dez Até dez, vou contar até dez Um, dois, três Vai filhão Quatro Pra ficar maneiro O Naldo raspa esse sovaco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Valeu, valendo Pessoal, já perdi 14 vezes pro Marlon Eu sou podre nesse jogo mesmo Nossa senhora, véi Eu já só matei cinco ele, vamos lá, vamos lá E pessoal, outra coisa O Marlon vai trazer umas gameplays de uns jogos novos muito bacana aí Ele é o cara que vai testar os jogos no canal Também vai ter uns outros vídeos aí mostrando que é os novos membros também Entrou bastante gente E vocês vão ficar sabendo em brevemente E eu vi ele, pessoal, eu vi A gameplay está sendo gravada da minha câmera, pessoal Ah, matei Deu draw Matei também Ah, tipo de pistolinha Ah, xiii Olha, pessoal, pessoal Olha o corpo dele voando Deixa que ele... Não me mata Deixa eu mostrar pro pessoal Ó, vou deixar um zoom aqui Olha, olha, olha Foi Partiu, vamos jogar Pessoal, outra coisa Por que eu tô fazendo uma gameplay novamente desse jogo? Por que eu vou deixar um quadro no canal pra esse jogo, tá Vai ser uma lista de reprodução onde vai ter gameplay desse jogo, assim Aquela foi apenas uma gameplay Essa aqui vai começar tipo uma série, assim, tá CS Portable Vou botar assim Portable Hashtag 1 E com o Marlon, entendeu E eu perdi de novo Beleza, vamos lá E essa série vai ser quando a gente puder gravar Provavelmente vai ter mais vídeos dessa série Por causa que é um jogo fácil de se gravar E o Marlon e eu Nós estamos sempre online conversando E dá pra jogar esse jogo Ele é bem fácil de jogar E eu acho que vai ser bem rápido Pra gente fazer vídeo desse jogo Pra quem tá gostando aí da... Primeira gameplay que nós postamos aí Nós... Tô muito agradecido Nós, isso mesmo Quando nós assumiu o português Lindo Eu matei, feito Ahn... Tô muito agradecido com o pessoal aí Que se inscreveu no canal também Muito obrigado, pessoal Seus lindos Seus lindos Vocês fizeram a gente conseguir 800... Ai, ai Batei Ah é? Quer dizer só de pistola? Beleza, só pistola Só que... Mas olha só Eu mexo aqui no direcional do bagulhinho aqui E não apare... Ai, viado Morri Tá, 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 tá Olha só Bom, pessoal Assim Seguinte Chegamos a 801 inscritos Agradecer a todo o pessoal aí Não sei se esse vídeo vai estar Na época que foram 801 inscritos Mas o dia que vocês estão gravando esse vídeo É dia 4 do 7 2013 E que o horário agora Deve ser umas 3 da manhã Tá Sim, estamos falando bem baixo Na gravação Deve estar um pouco mais alto Na hora da edição A edição está sendo feita por mim Mario Isso conhecido como Mario Bros Da Start Games Ai, 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 cara Eu não sei jogar isso aqui Cara, eu tô te matando na cagada Cara, se eu jogar isso aqui com o rank Tu não ganha, cara Na boa É um desafio que eu faço O próximo vídeo vai ser com o rank Eu vou defender com ele Já matei ele nunca Tu não ganha do rank, cara O que ele cara é monstro Jogando jogo de FPS, meu E, pessoal Eu acho que não tem mais nada Pra falar do jogo E eu vou jogando aqui Vou deixar os melhores momentos Como das próximas vezes E eu acho que é também É isso, tá, pessoal E, como eu já falei antes Vai ter uma Vai ter uma lista de reprodução Pra esse jogo Vai ser como uma série permanente Quando a gente tiver desveragem Vamos gravar esse gameplay De esse jogo E vai ficar legal, tá Vai ser uma série Que a gente vai trazer Um vídeo dele Assim, de boa Quando a gente vai fazer Um vídeo dele Eu vou trazer Ah, esse jogo aqui Não é muito chato, não Porque não é só Tipo assim Eu ganhei campanha em X1 Mas Com vários outros tipos Tem Módulos aqui Tem Que da FNAT Claro Essa série vai ser uma série Permanente Não vai ter Eu ia dizer no início Que tava só com hashtag Nem vou botar hashtag Vou botar Só CS E alguma coisa Escrita E deu Acabou Porque vai ser uma série permanente E Tamo tentando organizar Alguns planos aí Pra todo mundo jogar Esse jogo ao mesmo tempo Não sei se vai dar certo isso Eu acho que Provavelmente eu posso combinar Uma hora dessas Pra jogar com os inscritos, né? Claro, pessoal Vocês aí Deixam na descrição Pra vocês Jogarem o game Game muito bacana Bem divertido Ele é Pra você que jogou Constrike na época Foi lançado E joga hoje em dia Esse aqui você vai gostar mais ainda Por quê? Porque tem uns outros mapas Esses mapas são atualizados São novos Eles não tem no Constrike Que vocês conhecem E o teu draw O teu draw, cara Tá aí, mateu Headshot Mateu Isso aí, mateu E eu acho que é isso, né? E tem alguma coisa pra tu falar aí Senhor Marlon Por que eu falei assim? Não, não Vou começar a gravar agora Se eu Se alguém quiser Prince of Persia, gente Aê, gente Se Prince of Persia É bom Se quiserem Eu posso começar a gravar Prince of Persia É Falem aí Falem aí nos comentários, tá? É isso aí, pessoal linda Tchau!